Criada para incentivar a doação de sangue, a campanha Junho Vermelho busca recompor os estoques baixos dos bancos e estimular as pessoas a doarem com mais regularidade. Tem coisas que só um ser humano pode fazer por outro. Uma delas é doar sangue. Quando a vida está em risco, seja por enfermidade ou acidente, não há nada que possa substituí-lo. Os de rotina são aqueles pacientes que para se manterem vivos, eles precisam receber transfusão. Então nós temos várias patologias, como os pacientes da hematologia com hemoglobina muito baixa ou pacientes que fazem quimioterapia, apresentam plaquetas, contendade de plaquetas baixa e pacientes graves que chegam vítimas ou ferimentos por arma de fogo, por arma branca ou politraumatizados em que eles precisam de imediatamente serem transfundidos. A Fundação ProSangue, no Centro de São Paulo, fornece bolsas para mais de 80 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana de São Paulo. Mas manter o estoque abastecido é um desafio enorme. O inverno sempre foi um período de baixa em função do frio e das férias escolares. Acrescente a isso a recente pandemia, que reduziu drasticamente as doações no ano inteiro. Por isso, o apelo do Hemocentro é que a doação seja rotineira. Ah, e todos os grupos sanguíneos são bem-vindos, porque até o mais comum está em falta. A gente quer qualquer grupo sanguíneo, doadores de qualquer grupo sanguíneo. É importante a gente ressaltar que desde o início da pandemia, até agora, a gente não conseguiu chegar na nossa meta do grupo sanguíneo mais frequente, que é o O. Então, esse sangue, esse grupo sanguíneo está em emergência ou estoque crítico. Uma única bolsa pode salvar mais de uma vida, porque o sangue é fracionado em quatro hemocomponentes principais. Concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado. Cada um com um uso diferente. Pacientes que têm deficiência de fator 1, que é fibrinogênio, eles vão receber crioprecipitado. Esse crioprecipitado também vai nos ajudar muito, esses pacientes que entram em transfusão maciça. Quer dizer, transfusão maciça é aquele paciente que troca uma ou mais volemias num período de 24 horas. Pacientes graves, que chegam quase ensanguinados. Plaquetas. Plaquetas para pacientes plaquetopênicos. Pacientes que fazem quimioterapia. Pacientes que sangraram muito. Já é o nosso poli-traumatizado. Plasma. Plasma, pacientes que têm deficiência de fatores de coagulação. São várias patologias que são englobadas, inclusive aquele poli-traumatizado. E concentrado de hemácias, que é o hemocomponente mais transfundino, que serve para correção de anemia naqueles pacientes crônicos e também nos pacientes poli-traumatizados. As condições básicas para se doar sangue é estar bem de saúde, alimentado, pesar mais de 50 quilos e trazer um documento de identificação com foto. Caso tenha entre 16 e 18 anos, é preciso ter autorização do responsável. Também é preciso evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. E no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas. Para agendar a doação e ver outros critérios importantes, acesse o site que aparece na sua tela. Eu fiz a minha parte e quero te incentivar a fazer o mesmo. Mulheres podem doar 3 vezes por ano a cada 3 meses e homens 4 vezes por ano a cada 2 meses. Costumo doar 3 vezes ao ano, todos os anos, que é o limite, né? Pode até 4, mas eu dou 3. É importante porque ajuda outras pessoas, para mim não custa nada. Eu sempre dou, é um ato de amor, salvar vidas, né? É importante estar fazendo esse ato de amor para as pessoas.